Música Estudantes de um colégio de Samambaia participam de um projeto que transforma lixo em obras de arte. É a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente colocados em prática por meio da educação. Música Materiais que iriam para o lixo viram arte na mão de estudantes do Centro de Criatividade Infanto-Juvenil de Samambaia. O projeto do lixo ao luxo, idealizado pelo artista plástico Elton Scartazzini, trabalha com técnicas mistas de pintura e colagem. Além dos estudantes, adultos e idosos da comunidade também integram os grupos de aulas. Os alunos são avaliados por critérios que levam em consideração a participação, o envolvimento e a produção artística de cada um. Para Scartazzini, a oficina dá a oportunidade de trabalhar o autoconhecimento. No fazer um quadro, no se sentir capaz de transformar aqueles materiais, aquelas tintas, aquelas colas em algo que agrade principalmente a si próprio, que é a forma mais nobre de se revelar. Ele conta que o trabalho desperta também a consciência para a importância da sustentabilidade, conceito fundamental nos dias de hoje e que está entre os objetivos de desenvolvimento do milênio estipulados pela ONU. Neste caso, o número 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Transformar coisas que não têm nenhum valor aparente, que estão no nosso cotidiano, como papéis, tecidos, plásticos, vidros, metais, terra, etc., em coisas bastante valiosas, bastante interessantes, que são as obras de arte que cada um produz. E os alunos deixam claro que essa é uma lição que veio para ficar. A oportunidade de usar lixo para compor desenhos assim me chamou a atenção e foi o que me trouxe para cá. A gente tem que reciclar, né? Porque muitas pessoas têm uma coisa que ainda dá para usar e jogam no lixo. Não pode, tem que reciclar. Os trabalhos da oficina mostram uma verdadeira evolução dos alunos. Os desenhos começam de uma maneira muito simples, como este daqui, que foi feito com um lápis de escrever em uma folha de papel ofício. E vão progredindo, até que viram quadros como este daqui, uma verdadeira obra de arte. E tudo o que é produzido tem um sentido e uma inspiração. Nada é em vão. Meu quadro significa um jardim. Eu tive a inspiração a partir daqui, que tem plantas, né? E eu gosto muito de desenhar jardins. Esse quadro aqui eu fiz sobre o conceito da música, sobre o poder que a música tem sobre mim. Dá para ver que aqui eu tento representar um raio de energia entrando. E exatamente, através disso, saindo outra coisa totalmente diferente. A orientadora pedagógica do centro conta que o projeto trouxe inúmeros benefícios para o desenvolvimento escolar dos estudantes. Nós juntamos os três tipos de alunos. O competente, considerado por talento, aquele outro que tinha dificuldade pedagógica e aquele comportamental. Então, deu uma melhora, assim, deu uma guinada muito grande, que todos os três cresceram. Tanto pessoalmente, quanto também em grupo.